Música Eu como presidente, pode contar comigo, eu não tenho grupinho, o grupão do PSDB, meu amigo, meu parceiro é PSDB, que precisa, eu no lado de um partido, fortalecer a instituição, essa aqui, todo militante, e militante precisa ser olhado, vocês profetem, após a eleição. E sempre corremos atrás de militante em época de eleição para pedir santinho, pedindo voto. E acabou a eleição, militante esqueci, eu não, precisa lembrar de militante antes, durante e depois da eleição. Música